Oi, fuzada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom. Eu, tudo bom? Só que eu tô um pouco desgranhado. Desculpe, porque eu tava ali na frente de casa agora. Varrendo o chão pra tirar areia. Tem tanta... Varrendo o chão não, tá puxando o capar, né? Tanta areia na frente de casa ali, que daqui a pouco vai estacionar um camelo ali. Vai achar que tá no deserto do Saara. Depois de areia que tem. E daí areia vem tudo que eu faço dentro de casa. Não sei como que areia vem, mas vem, fubá. Então eu tava arrancando areia antes de gravar esse vídeo. E eu vou gravar o vídeo agora, do jeito que eu tô aqui, porque é o horário que eu tenho pra gravar, fubá. Cês me perdoem. Na verdade é porque eu tô curioso, né? Curioso, eu tô com expectativa das coisas que vem. Gente, deixa eu ligar aqui o ventilador, que tá demais. Nossa, cê sabe o calor. Eu não sei o que significa um calor desse. Alguém ligue lá no CPFL e mande coisar alguma coisa aqui. Bom, antes de eu começar a abrir as coisas, fubá, que veio da China, falei pra vocês que fartavam mais um pouco ainda. Se inscreva. É muito importante cê se inscrever. Não assista o vídeo de clandestino, viu? Não vou aceitar clandestino aqui pro meio. Então se inscreva. Quem já tiver inscrito, aperte o joinha pro YouTube e vê que cê gosta dos vídeos e do canal, que ele vai enxergar mais vídeos no celular de cês. Aperte o sininho também pro YouTube, pra vocês terem vídeo novo. E vamos abrir os negócios aqui. Ó, fubá, vem esse daqui, que esse aqui, malemal, já sei o que que é, mas vou deixar até por 8, porque é uma coisa que eu queria muito e eu quero testar, viu? Mas não vamos abrir agora. Vou deixar por 8 pra fechar com chave de ouro. Espera aí. Tem esse daqui, ó. Esse aqui, eu não tô lembrado o que que é. Você que eu tô? Não tô. Deixa eu abrir ele pra nós ver, fubá. Vim aqui na sala, aliás, porque tá uma bagunça lá. Tá naquela situação que não entra mais gente lá no estúdio. Hoje eu vou arrumar, fubá. Prometo vocês que hoje eu vou arrumar lá. Na semana que vem já posso gravar lá certinho. Mas não arrumei ainda, né? Deixa eu ver o que que é isso daqui. Nossa, mas eu tô lembrado de ter comprado isso. O que será, não? É o fim do mundo, eu acho. Eu não tô lembrado isso aqui. Deixa eu ver. Espera aí. O que será isso, Jesus? Será que é veneno? É uma espuma mágica. É mágica, hoje é quem fala, né? Eu quero ver essa mágica, não falta o meu dinheiro ter sumido. Ó, diz que limpa qualquer coisa, fubá. Sem enxague, sem esforço. Rápido, prático. Revolve. Revolve. Remove qualquer sujeira, fubá. Pode ser sujeira de tapete, sujeira de têndo, sujeira de carpete. Carpete é tapete, né? Olha aí o tornado. Pode ser de sofá, da cama. Só a cama que tá aquelas rodelas de baba. Diz que tira tudo, fubá. Gordura. Diz que é batata pra gordura também. As manchas vão, as estouras ficam. Então, eu peguei pra lá testar, fubá. Diz que funciona qualquer coisa. Você põe a espuma, limpa, tá limpo. É assim que tá coisando, pelo menos. Falando, né? Então, sujeira é o que não falta aqui em casa. Então, contamos a história da areia já. Então, não vai ser difícil achar uma sujeira, né? Nós precisamos testar urgente isso aqui. Diz que é uma mão na roda pra dona de casa. Essa panela elétrica é uma mãe e essa aqui é uma tia. Que nós precisamos de praticidade, né, fubá? Se nós quisesse esforço, nós iríamos trabalhar de pedreiro. Então, isso aqui eu tô louco pra testar. Se vocês quiserem que eu teste, vocês falem aí pra mim. Eu vou testar de qualquer forma. Fale pra mim, viu? Deixa eu ver. Esse daqui, deixa eu ver o que é. Pela parpar, eu não vou saber o que é, não. Vou pegar a tesoura aqui. Deixa eu cortar. Pra nós saber. Espera lá. Ai! Gente, mas é desse tamanhinho? Meu... Nossa, na internet parecia que era grande. Ai, senhor, eu fui tapeado. Esse aqui... Se ele prestar, é bom, fubá. É um bastão tira mancha. Diz que tira mancha de tudo. O que é o dano de casa, né? Pega um pouquinho pra limpeza, pra mancha. Só falta achar um negócio, um bastão desse que limpa o nome da gente no SPC. Ele tira mancha, sabe? Quando pula gordura na sua roupa, você tá fazendo alguma coisa, pula uma gordura. Pula um pedaço de óleo, alguma coisa. Você tá comendo um pastel mousse, cai aquele pingo de gordura. E daí não é o que arranca. Esse aqui arranca, fubá. Diz que arranca tudo a gordura. Deixa eu ver. Você esfrega onde que tá a sujeira. E depois você lava a roupa naturalmente, normalmente, na máquina, né? Quem vai pro Rio bater roupa na tábua, vai lá também. Mas isso aqui diz que arranca qualquer mancha. Eu tô com essa roupa manchada aqui, fubá do céu. Que tem camiseta branca que tá parecendo uma onça de tanta mancha. Então, vou testar essa aqui também, fubá, pra nós. Vai que é bom, né? Eu tô facilitando a vida toda em casa. Agora, tem esse, fubá. Esse aqui eu já sei o que que é. Eu tava tão esperando, tão esperando. Só imagino o tanto que tá esperando isso aqui. Um brinjudo com vocês. Espera lá. Ai, eu não acredito que veio. Esse aqui é um negócio que fazia tempo que eu já tava querendo comprar. Mas, eu tava com dó de gastar, na verdade, fubá do céu. Mas daí eu pensei, a gente só se vive uma vez, né? E como eu sempre tive vontade, eu falei, até quando eu vou esperar? Então, eu encomendei fubá. Abriu aqui. É um refrigerante daquele de caju. Um não, veio dois fubá na caixa aqui. Eu já comprei logo dois. Vocês sabem que eu adoro refrigerante, né? E eu gosto de experimentar refrigerante diferente. E esse, eu sempre vi na internet, é um refrigerante de caju. De onde que é esse aqui do Maranhão? Eu não sei de onde que é. Eu não sei, mas eu adoro o sabor de caju. Eu gosto de refrigerante. E eu nunca tinha experimentado refrigerante de caju esse daqui. Vocês até mandaram o suco de caju pra mim, né? Uma vez. Mas não é esse daqui, o refrigerante de caju mesmo. Então, esse daqui, diz que é famoso aí pro lugar que vende, né? O São Geraldo, eu não sei. Gente, eu preciso experimentar. Eu não sei se eu vou aguentar experimentar num vídeo pra vocês. Mas, qualquer coisa, eu experimento no Instagram. Eu vou colocar ali pra gelar. Eu não sei se eu... Não sei não. Eu já tô demitindo que eu não vou conseguir. Vocês me persigam no Instagram que eu vou mostrar pra vocês. Olha que eu fumo em beijo daqui. Ai, gente. Eu tô com uma expectativa que vai ser uma delícia refrigerante de caju. Eu não entendo por que que não tem aqui no meu estado. Ficou caro pra trazer pra cá, sabe? Mas, como eu falei, é uma bem na vida, né? Já não vai comprar direto. A Coca-Cola também não tá barato. Apesar que isso aqui é da Coca-Cola, não é. Ainda, né? A dona Coca-Cola não comprou isso aqui ainda. Ó, mas tá escrito O Sabor do Nordeste. Ah, eu não vejo a hora de experimentar, fubá. Olha, ajuda na água na minha boca, só de pensar. Eu e de experimentar. Mas vocês aguardam por esperar. Tem esse daqui também. Isso aqui não tô lembrando o que que é, não. Que será, não? Uma brinca da já sabe. Vou botar a nossa curiosidade. Coiseira, tem hora que a gente pede, né? Ficou fartando um ainda. Esse aqui eu posso até contar pra vocês. É uma caixinha de som que eu vi lá, que tava baratinha. Tava 20 reais, vocês acreditam? Daí eu peguei e falei, vai que preste, né? Que às vezes a gente tá numa festinha, num churrasco, não tem ninguém cantando. Não tem um peão com um pandeiro batendo lá, cantando pagode, alguma coisa. Não é que eu gosto de pagode, eu não gosto. Mas, não tem uma animação, alguma coisa. Então, se você já tiver uma caixinha de som que é hora, daí já ajuda, né? Daí eu fui comprar pela internet, mas não veio. Mas na próxima arremassa, não. Olha o outro da animais, Fubá. Na próxima arremessa, quem sabe, não venha, né? Espera aí. Deixa eu lembrar o que que é isso aqui. Ah, e esse aqui, eu tava querendo. Aqui também tá promoção. É um atapuér, Fubá. É coisa de todo em casa, né? Só que esse aqui é um atapuér de guardar presunto de mussarela. Então, você pega, você guarda o presunto de um lado e a mussarela do outro. Ou a mortadela de um lado, o apresuntado do outro. Guarda aqui um fígado de boi. E aqui uma língua de frango. Uma unha de porco. Um rabo de javali. E vai embora, Fubá. Então, eu achei que é bonitinho, é prático. Então, quando a gente comprar um presunto de mussarela, põe aqui e já põe as tampinhas juntas e vai pegando. Porque a gente não coloca dentro do potinho. O presunto, principalmente, vai molhando, vai molhando, vai derretendo o saquinho. Se eu pegar uma fatinha de presunto pra mim, tava tatuada a marca do saquinho, assim, ó. Não era sadia. Mas tem uma marca, uma marca lá, escrita em azul. Tava escrito no presunto. Falei, nossa, não é um absurdo isso. Vou ter que comer. Nem que depois. A marca vai pro vaso, né? Vai fazer o quê? Já se limpei com o jornal, querido. Já passei por situações piores. Já ficou tatuado o classificado da minha bunda. Então, Fubá, esse daqui vai que vai ajudar. Vai ajudar, só que vai deixar o feliz. Fazia dia já que eu tava com vontade dessa tapoeira aqui. Lembrando que tudo que eu tô comprando, Fubá, o link tá aqui embaixo. Vocês podem olhar se quiser comprar com o meu link. Acaba ajudando eu. Se vocês não quiser comprar com o meu link, não tem problema. Mas daí, pra mim, vocês tão sabendo do valor das coisas, né? Isso aqui é uma tapoeira de duas. Tapoeira Felipe, né? Vem grudada. Tapoeira Gêmeas. Tapoeira Christian Ralf. A Double Wear. Ai, como estamos. Vou pegar mais coisa aqui, Fubá. Nossa, eu não lembro ter comprado uma coisa desse tamanho. Eu não sei o que que é. Vai levinha. Ah, você quer bis que mandaram pra mim aqui? Mandaram na caixa do bis. Se vocês tivessem mandado um bis também era bom, né? Eu não lembro ter comprado bis. Deixa eu abrir aqui. Pera lá. Gente, eu tô esbaforecido de calor. Tomara que chova hoje. Tomara que chova que eu tô a ponto de sair pra lá brincar na chuva. Deixa eu ver. O que será que é isso? Olha lá. Você quer mandar papel pra mim só? Não pode, né? Ah, não. Nossa, eu pedi. Mas eu não sabia que era desse tamanho. Esse aqui, Fubá, é uma tábua de cortar carne que eu tava com vontade de ter. Só que, olha a diferença. É uma tábua de plástico, né? Que, sei lá, eu gosto de tábua de plástico. Todas são boas. De pau, de vidro também é boa. Mas eu tava querendo que essa de plástico porque ela é diferente, Fubá. Vamos supor que você corta tudo o tomate aqui. Você cortou o tomate, na hora que você vai passar pra panela, ela dobra aqui assim, ó. Olha lá. Falta do funil. Não sei o que acontece com vocês, mas eu corto, por exemplo, coisa redonda, que é pepino, tomate, salsicha. Na hora que vai pôr pra panela, sai rodando tudo, vai tudo pros lados, Fubá. Agora, com esse daqui, não, você faz assim, ó. Você põe na panela, não roda nada porque as beiras dobra. Eu achei, nossa, praticidade, só que eu achava que era mais mole, Fubá. Na hora de coisar aqui, ó, é meio duro. Só que eu acho que é que nem dente, né? É moléssico o tempo. Conforme vai ficando velho, vai coisando tudo. E daí, Fubá, cortou aqui meu legume, meu utensílio, minha fruta, só aperta aqui, ó. E faz assim, joga na panela, não vai rodar mais nada pra trás. Eu acho isso daqui uma evolução na vida do outro de casa, viu? Nada vai rodar na pia mais. Depois eu tenho obrigado a pegar o que rodou, lavar, quando lava, e daí pôr no panela não dá certo. Super contente com a minha tábua de... Eu ia falar tábua de passar. Nem passo a roupa mais. Coloco roupa no corpo, é como se estivesse saindo de dentro do bucho da vaca e já vem pro meu corpo. Então eu tô super contente com a minha tábua de carne. Que bonita, né, Fubá? Peguei branca porque... Porque sim, nem sei por que eu peguei branca. Tinha verde, tinha cinza, tinha vermelho. Eu peguei a branca mesmo. É carne melhor, né? Qualquer coisa, se a vizinha tossir a dentadura dela, pular por cima do muro, eu já pego aqui como se fosse uma raqueta. Pá! Já joga a pereraca do lugar que ela veio. Ela vem mordendo e volta mordendo pra trás. E tem um último aqui, Fubá, que eu falei pra vocês que eu queria. Esse eu queria mesmo. Esse aqui, se vocês não quiserem que eu quesse, eu vou testar do mesmo jeito, viu? Não tem boquinha, não. Deixa eu abrir aqui. Olha, Fubá. Vê se vocês vão adivinhando o que que é. Tomara que preste. Tomara que preste mesmo porque eu tava precisando daqui. Olha, Fubá. Esse aqui é uma VAP sem fio. Vocês acreditam que existe isso? Já comprei esse dia o aspirador sem fio, né? Esse aqui é uma VAP sem frio. Sem frio, não. Sem fio. Eu tô falando hoje e minha chapa tá frouxa. Não é da vizinha que vai pular por cima do muro. É a minha que vai pular. Vai pular da boca, né? Deixa eu abrir aqui pra ver o que que tem, Fubá. Então ela vem... Eu gostei que ela vem na maletinha. Ó, só coisar aqui. Abrir a orelha da maleta. Olha que abre aqui. Deixa eu ver como que tá aqui dentro. Olha, tudo encoxadinho, encaixadinho... Encoxadinho, não. Olha, hoje tá triste. Encaxadinho, Fubá. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ela vem a bateria. Eu não sei quanto tempo dura essa bateria, mas vamos descobrir. Ela veio o carregador da bateria. Nossa, chapoca de carregador. Parece aquele celular de antigamento da época dos Agaia, não parece? Mas carregão que importa que carrega. É levinho, será que presta? Não confio muito nas coisas leves. Parece que é leve e já não presta, né? Veio o sortador de espuma. Pra gente soltar a espuma nas coisas. Fazer um baile funk, né? Banho de escuma. É muito legal. Aqui, Fubá, vem os bicos, ó. Veio dois bicos diferentes. Só dois bicos? Nossa, eu achei que vinha mais bico. Dois bicos não. Veio um bico só. Aí eu achei que vinha pelo menos uns três, quatro bicos, né? Mas tá bom, pelo menos tem bico. Não é desbicado. Veio o caninho, né? Pra gente usar. Pra pegar água. E veio a VAP. Fui, Fubá, vocês acreditam? A VAP é isso daqui. Dá pra brincar de rambo depois, se estragar. Você dá pro seu filho. As crianças hoje em dia não sabem nem o que é rambo, né? Daí, eu só sei que coloca aqui a bateria assim, ó. Acho que é assim. Depois eu vou pesquisar certinho. Porque eu não tô sabendo direito. Ah, não. É que é assim, ó. Coloca aqui. Daí põe o negócio da água. O caninho. Esse caninho, ele vai ficar num balde. É sem fio, mas você tem que ficar bardeando um balde pro meio da casa. Pro meio do quintal, sabe? Daí, você aperta aqui o gatilho. Deixa eu tirar. Aperta o gatilho e sai água, Fubá. Diz que é uma água forte ainda. É uma VAP, né? Então, tomara que preste. O preço tá aqui embaixo, o link, tudo. Vocês podem dar olhada. Mas se vocês quiserem esperar eu testar, vocês esperam testar. Que eu tô doido pra testar isso aqui. Se funcionar, eu evoluciono a minha vida. É a VAP sem fio. Eu pego a sujeira, mando tudo pra p*** que pariu. Se vocês quiserem que eu teste, arrasa aí que eu vou testar vocês. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Como falei, tinha mais um negócio pra mim, a caixinha de som lá. Mas quem sabe na próxima eu consigo fazer isso chegar, né? Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Os links de tudo que eu gostei tá aqui embaixo também. Calma que logo eu vou testar todas as coisinhas pra vocês, Fubá. Que eu quero facilitar a vida do dono de casa. Ajuda o canal a crescer, viu? Compartilha a sua rede social. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assinta um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Adoro mexer na coisinha aqui de ano 6. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.